Olá, pessoal. Bom dia. O som está chegando legal aí no fundo? Está dando para ouvir nessa distância? Alguém? Acho que não. O Eric me pediu para falar um pouquinho sobre SEO hoje. SEO é uma técnica já meio deturpada de como você conseguir posicionar os seus resultados orgânicos no Google. E o Google mudou bastante a forma como o SEO funciona. Então, a ideia hoje é a gente integrar o planejamento de conteúdo, a estratégia de conteúdo que cada empresa vai estar utilizando e usar o Google como um grande gerador de tráfego e de audiência para dentro do site. Antes de a gente começar, queria pedir desculpas pela rouquidão. Essa semana rolou um monte de choque térmico. A voz está meio mais ou menos assim, mas acho que dá para aguentar meia hora. Meu nome é Rafael Reis Oliveira. Eu sou fundador de uma agência de marketing de conteúdo lá em Campinas. Eu já vim de rosa para todo mundo fazer a piada da água de Campinas. Aí eu vou devolver a piada e falar que Campinas não tem mais água. A gente não tem mais água em São Paulo. Então, todo mundo que puder salvar um copinho de água no Coffee Break, depois eu vou levar para lá, porque está osso o negócio lá em São Paulo. Sou um dos fundadores do Afiliados Brasil, que é um evento focado em marketing de afiliados. Não é do tamanho do RD Summit, tem só metade do tamanho. Focado em levar a educação para o mercado de marketing de afiliados no Brasil, que é um canal muito importante para todo mundo que trabalha com e-commerce. Criei com o Rodrigo Nascimento, que está circulando por aí também, um curso de SEO que foi lançado em janeiro, que é o Checklist SEO. É uma metodologia focada para agências digitais, ou para equipes de marketing digital que têm foco em SEO, poderem usar a metodologia de trabalho que a gente usa na agência, e gerar resultados de SEO mais consistentes no longo prazo. Sou especialista em marketing de conteúdo. No final, eu vou deixar o nosso blog, para quem quiser acompanhar mais o tema, se interessar pelo assunto. Sou professor no MBA de Marketing da HSM Educação em São Paulo, e do ILADEC, que é um instituto italiano que está financiando uma pós-graduação de marketing digital de baixo custo no Brasil, em várias cidades médias do interior. Então, está em Campinas, São José dos Campos, Goiânia, e em várias outras cidades, para conseguir levar mais conhecimento de marketing digital, sem que isso seja tão oneroso para as pessoas. Duas coisas que são muito raras para todo mundo hoje em dia, e não vale falar dinheiro. A primeira delas é fácil, todo mundo gostaria de ter mais tempo. Todo mundo queria ter um dia unibanco para ter 30 horas, assim, sobra seis para dormir, as outras 24 para a gente trabalhar. Infelizmente, não tem jeito. Está todo mundo aqui, prestando atenção em um assunto, e mesmo em um ambiente de imersão, está sendo desatentado por outras coisas. Tem o WhatsApp funcionando, tem o SMS, tem o telefone, tem o Skype, tem a rede social, tem foto, tem gente chamando, tem a fome, tem o sono, tem um monte de coisa o tempo todo, brigando pela sua atenção. É muito difícil a gente conseguir se concentrar em um único processo. E isso acontece com o nosso consumidor também. É muito difícil a gente conseguir que ele nos dê o tempo dele e a atenção dele de forma integral. A gente está sempre competindo pela atenção e pelo tempo das pessoas. Para que a gente consiga receber essa atenção, que é uma moeda de troca muito valiosa, a gente tem que conseguir dar algo em troca que valha o tempo e a atenção dessas pessoas. É aí que entra o papel do conteúdo. Antes de a gente falar de conteúdo em si, eu queria dar uma nivelada para todo mundo entender a importância de aparecer em um buscador. Eu sei que nem todo mundo que está aqui é técnico, então eu vou tentar ao máximo possível não usar termos técnicos ou falar de técnica de SEO, de técniquês, mas demonstrar a importância do conceito. Para que todo mundo considere, dentro do planejamento de inbound, de marketing de conteúdo, o SEO como uma estratégia importante. Não a mais relevante como era há dois, três anos. Até porque o Google mudou muito. Mas uma estratégia fundamental, uma tática importante para que você traga audiência para dentro do site. O primeiro desses dados é que 90% das pessoas pesquisam na internet antes de comprar um bem durável. Os outros 10% estão mentindo. Não tem como você ir comprar um carro hoje, comprar um notebook, fazer qualquer investimento em um bem durável, em alguma coisa que vai custar um pouco caro, e não dá uma pesquisada mínima para saber alguma informação. O que acontece no cenário de hoje é que muitas vezes o cliente entende mais sobre o produto do que o vendedor. Você chega em uma loja e pergunta alguma coisa sobre o smartphone, o vendedor não sabe te responder. O Google sabe. Aí você está no shopping, dá uma busca no seu smartphone velho, sobre o smartphone novo, para escolher qual smartphone novo você vai comprar. Aí o shopping bloqueia o Wi-Fi para você não pesquisar preço lá dentro. O segundo ponto que influencia muito as decisões de compra é uma coisa chamada ZMOT, The Zero Moment of Truth. A Procter & Gamble desenvolveu um estudo nos anos 80 sobre o comportamento do consumidor. Como é que as pessoas tomavam a decisão de compra. Então você chega na prateleira do supermercado, pega um produto e analisa esse produto nas suas mãos. Aí você olha o preço dos outros produtos e naquele primeiro momento, naquele contato no ponto de venda, você tem uma experiência com o momento da verdade. É ali que você vai decidir comprar ou não. É a mesma coisa quando você faz um test drive ou quando você vai visitar um apartamento decorado. Você vive aquela experiência e aquele é o momento da verdade. Se naquele dia tiver frio e você não gosta de frio, você não vai comprar o apartamento. Tem um cliente nosso que vende máquina de sorvete. O cara pega um avião em Fortaleza, viaja cinco horas até São Paulo para ver uma máquina de sorvete que custa 40 mil reais e que pode dar uma lucratividade para ele por ano de 50 mil reais. Se estiver chovendo, ele não compra. Você fala, velho, como? Não faz sentido. O ano tem 365 dias, mas naquele dia, o momento da verdade dele foi está chovendo e ninguém compra sorvete quando chove. Então, é um comportamento emocional das pessoas na hora de tomar a decisão de compra. A partir do momento que o Google passou a existir e que a gente tem a possibilidade de buscar por informações antes de tomar as decisões ou durante o momento de tomada de decisão, passa a existir um momento chamado momento zero da verdade. Antes de tomar a decisão, as pessoas se munem de informação. É isso que a gente tem que tirar como vantagem comercialmente o processo que o André explicou agora há pouco do Inbound, que o Lossi explicou sobre estratégia de conteúdo, para que a gente consiga atrair a atenção dessas pessoas. Agora eu vou passar rapidão, só para mostrar alguns conceitos básicos. Por que todo mundo quer o primeiro lugar do Google? Porque o primeiro lugar do Google leva de 20% a 30% dos cliques. Conforme você cai de posição no Google, você tem uma taxa de cliques menor a cada posição. O Google está fazendo testes e provavelmente ele adote paginação infinita. No Facebook, você vai rolando, ele vai carregando mais coisa. A rolagem nunca acaba. No Twitter, você vai rolando, ele vai carregando mais coisa. O Google, em vez de ter página 1, 2, 3, 4, está testando a possibilidade de usar a rolagem infinita. E isso vai ser muito bom para o cara que é o décimo lugar. E vai ser horrível para o cara que é o décimo primeiro. Hoje em dia, mais vantagem você ser o décimo primeiro no Google do que você ser o nono ou décimo. Outro dado importante, 95% das pessoas só clicam em resultados na primeira página do Google. Se você quer esconder um corpo, esconda na segunda página. Ninguém vai lá. É muito difícil, é só numa busca muito detalhada, muito long tail, muito técnica, que as pessoas vão para a segunda página. O mais comum, elas irem colocando mais palavras-chave e filtrando mais os resultados de busca. E é aí que entra a estratégia de conteúdo e análise de palavras-chave, para a gente saber o que um consumidor que está no momento de compra vai estar buscando. E 60% dos cliques ocorrem nos três primeiros resultados do Google. Então, por isso que todo mundo quer o top 3. Aí, o que o Google fez? Foi aumentando a fonte do link patrocinado, foi aumentando o espaçamento entre linhas e empurrando o orgânico lá para baixo. 97% do faturamento do Google vem do Google AdWords, de links patrocinados. É óbvio que eles vão privilegiar os resultados pagos do que os orgânicos, mas as pessoas, em geral, clicam mais nos resultados orgânicos. 75% das pessoas clicam em resultados orgânicos, em média, e 25% em patrocinados. State of Digital Marketing. É uma pesquisa que a Web Marketing 1, 2, 3 faz todos os anos, para dizer de onde vêm os leads mais qualificados. 60% a 70% dos profissionais de marketing querem construir marca, gerar vendas ou gerar leads. É por isso que está aqui todo mundo hoje. Então, a hora que a gente quer resultado, a gente corre para o Google. No mercado B2B, 59% dos bons leads são gerados por SEO. No mercado B2C, 49%. Por quê? No B2C, você tem uma percepção de influência de compra menor. É menos arriscado você fazer uma compra como consumidor pessoa física. Mas, quando a gente está comprando em uma empresa, você está botando o seu na reta. Você está assumindo o compromisso por um determinado fornecedor. Então, as pessoas são mais criteriosas e passam a acreditar mais em resultados orgânicos. As pessoas acreditam que o Google é bonzinho. E que, se você está no resultado do Google, é porque você é bom. É um comportamento subliminar. O Google não é bonzinho. Falando rapidamente sobre o que mudou no SEO. Uma regra importante para todo mundo levar aqui hoje. Tudo que foi escrito sobre SEO antes de julho de 2013 não serve para nada. Joga fora. É lixo. Tudo que vocês lerem que tem mais do que um ano de idade está 100% defasado. O Google mudou tanto e o algoritmo dele evoluiu tão rápido no último um ano e meio, com todas as mudanças que ele fez e com o zoológico, que aí é toda uma parte técnica que não compensa a gente entrar aqui hoje, a gente tem pouco tempo. Tudo que foi escrito de SEO lá para trás não vale. Então, achou aquele postzinho maroto de como fazer link building de 2010. Joga fora. Ele vai foder seu site. Não sigam. Pedro Dias é um engenheiro que trabalhou na equipe de qualidade do Google durante cinco anos e meio para a língua portuguesa e que hoje vive no Brasil. Trouxe a família dele para cá, montou uma empresa de consultoria de busca no mercado brasileiro, que não chama mais Endino. Ele fez uma fusão com a Apis 3. E ele resumiu o zoológico do Google. O zoológico porque, assim, em 2011 eles lançaram um algoritmo chamado Panda, depois em 2012 um chamado Pinguim, aí no ano passado um chamado Hummingbird, o próximo vai ser chamado a Mula Sem Cabeça. O Google sempre gosta desses animais diferentes, preferencialmente preto e branco. Então, o objetivo deles é combater spam, é combater resultado de baixa qualidade, conteúdo que não é bom para o usuário. Se isso é fato, se não é, se eles querem que as pessoas cliquem em mais link patrocinado ou não, não cabe a nós especular. A questão é, a regra do jogo é essa. O Google virou um mecanismo muito mais difícil de combater, a estrutura técnica dele é muito mais inteligente hoje em dia, e usar a técnica marota não funciona. O que funciona é fazer um bom conteúdo, fazer com que as pessoas interajam com o conteúdo. Então, pegar tudo isso que o Lossian mostrou agora e fazer funcionar dentro do Google. Fazer com que a interação das pessoas com o seu conteúdo faça com que ele mereça ser posicionado dentro do Google. Essa figura da vaca é para mostrar o que aconteceu com o mercado de SEO nos últimos dois anos. Tomou a maior vaca da história, e tudo que as empresas de SEO faziam, elas tiveram que mudar. SEO virou Calvin Ball. Quem lia Calvin? Calvin Ball era um joguinho que mudava de regra a cada cinco minutos. Toda vez que o Calvin estava perdendo, ele mudava a regra do jogo. É assim com o Google. Eu sou o dono da bola de capotão, joga quem eu quiser. Então, o Google não quer ser... Foi aqui? Oi. Beleza. O Google não quer ser 100% transparente com as regras dele. Ele quer entregar o que ele julga, o melhor para o usuário. Se isso é bom para quem está fornecendo esse conteúdo, é outra história. Então, a gente tem que se adaptar a um cenário que está sempre em mudança. O Google faz, em média, uma atualização e meia por dia no algoritmo de busca. O que significa que ele se atualiza 500 vezes por ano. Não dá para fazer engenharia reversa num troço que muda todo dia. E o mercado sempre trabalhou com esse conceito, por isso que acabou ficando velho. Tentando espremer o máximo possível, o Google usa 200 parâmetros e mais de 1.500 cruzamentos de variáveis para estabelecer a qualidade de um resultado de busca. Se a gente fosse espremer e tentar simplificar isso em dois tweets, conteúdo e link é o que faz você subir nos resultados. CTR e relevância é o que te segura lá. O que é CTR? É a taxa de cliques que você tem entre o número de vezes que o seu conteúdo aparece no resultado e o número de vezes que uma pessoa clica nesse resultado. Relevância é a importância que o seu domínio tem comparativamente com os outros. Então, se você tem um site com muito conteúdo, com muito compartilhamento, com muito comentário, com muito vídeo, com muito infográfico, com muita informação, você constrói relevância. E aí, qualquer conteúdo que você colocar dentro de um site relevante, vai posicionar no Google. É mais complexo do que isso. Mas eu estou tentando simplificar ao máximo para que fique fácil memorizar o que tem que ser feito. Conteúdo focado no usuário. Fazer as outras técnicas básicas, melhorar título, melhorar o URL, fazer linkagem interna, é processo. O importante hoje aqui para a gente é o conceito. Coisas que o Google valoriza hoje em dia, que são importantes para um site ter visibilidade nos resultados de busca. Sinais sociais. Aqui tem a URL encurtada com o vídeo explicando mais detalhes sobre sinais sociais. Engajamento com o seu conteúdo. As pessoas comentam, elas compartilham, elas interagem com esse conteúdo. Ele gera reações emocionais nessas pessoas. Se ele gera para as pessoas, isso vai ter reflexo nos seus resultados de busca. Utilizar o Google+. Ah, mas ninguém me segue no Google+. Véio, o Google te segue. Então, se você não tiver mais ninguém seguindo, só o Google já vale a pena. Qualquer coisa que você coloca no Google+, indexa muito mais rápido do que se você colocar em todas as outras redes sociais, menos a do Google. Lembra de novo, eu sou o dono da bola de capotão, joga quem eu quiser. É assim que o Google funciona. Conteúdo visualmente rico. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um teste que a gente fez, utilizando os princípios elementares de SEO. E a gente conseguiu em quatro meses 100 mil impressões e 10 mil visitas orgânicas do Google com conteúdo que não existia antes. Simplesmente fazendo os processos básicos de SEO. Por exemplo, colocar uma imagem com mais de 60 mil pixels diária faz com que o seu post tenha 20% melhores posições dentro do Google. Nossa, mas 60 mil pixels? 200 por 300 pixels. É o tamanho mínimo que o Google aceita para uma imagem, para ela ser indexada no Google Imagens. Trabalha com quatro vezes isso. Tenta trabalhar com 600 por 400. Pelo menos. Você vai ter imagens de um tamanho tão bom e com uma resolução tão boa que você vai ser privilegiado nos resultados. Eu vou provar isso daqui a pouquinho. Carregamento rápido. Site lento não rola. Então, imagem pesada, HTML velho, servidor baratinho, tudo isso vai jogar contra o seu usuário. Se joga contra o seu usuário, joga contra o seu SEO. O Google está dando um peso muito grande para a mobile. Se o seu site não abre num tablet, se ele não abre para smartphone, se ele não se adapta à resolução, começa a repensar. Se a experiência mobile não for levada a sério, você vai começar a perder suas posições recorrentemente. O que acontece hoje é que a gente tem em torno de 14% a 18% do tráfego brasileiro em sites mobile. Daqui a dois anos isso vai ser 45%. Pensem na experiência móvel. O que um cliente que está na rua procurando por um produto ou serviço que eu ofereço poderia querer. E aí desenvolve conteúdo para isso dentro do site. Vídeo. Apostem em vídeo. Vídeo vale muito a pena. O YouTube inaugurou essa semana em São Paulo um estúdio gratuito. Você agenda, vai lá e filma seu vídeo para colocar no YouTube. Tem ferramenta de edição online. Tem um site chamado animoto.com. Você paga uma assinatura de 10 dólares e produz vídeos lá dentro a partir de imagens. Tipo um PowerPointzinho animado. Super legal. Então, assim, tem ferramentas baratas para fazer vídeo. Tem um monte de freelancer no Orkana.com. Tem um monte de gente que pode te ajudar a fazer vídeo. Em última instância, bastante luz e um celular e você consegue produzir um vídeo. Não é o melhor jeito, mas é um jeito de começar. E pensar num conceito velho que o professor adora, lá dos anos 90, multimídia. Lembra que tinha CD-ROM? Você executava um aplicativo multimídia? Tem animação e áudio. Quanto mais o seu conteúdo tiver múltiplos formatos, que é o que o Lócio acabou de mostrar formas de fazer, mais ele vai ser privilegiado nos resultados do Google. Aqui está o teste que a gente fez. O site era atualizado toda semana. Só texto. Não tinha nada de imagem. No dia 1 do teste, a gente começou a cadastrar em cada um dos posts uma imagem gigantona. 600 pixels de largura por 400 de altura e texto escrito em fonte tamanho 30. Uma fonte bem grande para que desse para ler a hora que ela aparecesse no resultado do Google Imagens. A cada dois dias, a gente fazia um post novo. A quantidade de impressões do site cresceu 40% num período de 40 dias. O CTR do site cresceu 52% nesse mesmo período. Aí a gente fez o teste ao contrário. Paramos de atualizar o site. Imediatamente, o número de impressões começou a cair. Então, é o básico de SEO. É colocar uma imagem com uma legenda dentro do seu post. Em vez de fazer um post só com imagem, ilustra, coloca um gráfico e uma foto. Isso vai dar um boom no SEO. E é uma coisa tão elementar, tão básica de fazer. Um banco de imagens como o Shutterstock, hoje em dia, não custa dois dígitos em dólares. Porque agora o dólar vai custar 5 reais, então vai começar a ficar mais caro. Mas, assim, é muito barato pegar a imagem. Só não vai lá e dá uma busca no Google Imagens e baixa uma imagem qualquer, genérica. Tenta pegar uma imagem legal, dá um tratamento mínimo e legendar que funciona. Táticas de SEO mais efetivas. Pesquisa feita com dezenas de profissionais de SEO do mundo inteiro. Quem quiser ver o link depois está aqui. Criação de conteúdo original. Atualizar o site com frequência. Gerenciar as suas keywords. São as três coisas mais importantes. Entender quais palavras o seu público busca. Gente, no final eu vou passar de novo. Para quem está marcando a foto com o celular, esses slides vão estar para download. Vai estar no slideshare.net.webstratégica. Vai ter o endereço no último slide. Porque aqui vocês ficarem tirando o fato, depois vocês não vão conseguir ler nada. Então, depois esse material fica. Eu vou deixar meus contatos também no final. Quem quiser mais material depois tem toneladas de coisas para ver. Aqui é um caso, eu escondi as palavras-chave, porque isso aqui era de um cliente nosso. A gente atualizou o conteúdo dentro do site. Cada categoria dele só listava os produtos. E não tinha um conteúdo explicando o que era cada categoria. A gente colocou o conteúdo categoria por categoria, sem trabalhar com link building, sem usar nenhuma técnica avançada de SEO. O site começou a crescer violentamente nos resultados, número de impressões e de cliques. Aí eu vou explicar, da forma mais simples, básica e elementar possível, como eu explico para minha filha de sete anos, os três princípios básicos do SEO. Alguém aqui já ouviu falar da fórmula de lançamento? Ou do iJumper? Vê esses banners direto no Facebook? Clique aqui neste vídeo de cinco minutos e eu vou te mostrar o segredo para ficar milionário. Aí você pergunta para o cara, você ficou milionário? Não. Então, que segredo é esse? Aí a gente resolveu criar a fórmula do SEO. Então, como é que em três passos, simples e básicos, em um minuto, você consegue fazer todo o seu SEO funcionar? SEO é baseado em três coisas. Tecnologia. Você precisa ter uma tecnologia amigável, escaneável e que interaja com qualquer robô de busca. você precisa ter conteúdo e você precisa de paciência. SEO não funciona do dia para a noite. Há alguns anos, você conseguia fazer uma coisa em um dia e uma semana depois medir resultados fantásticos. Hoje em dia, esse prazo vai demorar muito mais. Traduzindo isso, se você tem conteúdo, mas não implementa tecnologia, paciência. Se você tem a tecnologia implementada, mas não tem conteúdo, paciência. Não vai funcionar. Agora, se você implementa tecnologia amigável, desenvolve o seu conteúdo consistentemente e tem paciência para esperar os resultados, você vai ter resultado com o SEO. Continua funcionando, mas não funciona mais na base da malandragem como funcionava antes. Hoje, o processo de você entender as suas pessoas, desenvolver um conteúdo personalizado, interagir com essas pessoas um para um e lançar os seus sinais sociais é o que vai fazer o seu conteúdo crescer e é o que vai dar resultado em termos de SEO. Alguns exemplos para materializar. Conteúdo de categoria. É um texto, não leiam o texto, que vocês vão querer se matar. Dentre os produtos de beleza que podemos encontrar no mercado, um dos mais tradicionais são os perfumes. Puta conteúdo relevante. Só que funciona. Você busca produtos importados, você tem um site que tem autoridade, que tem relevância para o público final, e aí ele coloca um texto aqui explicando o que é essa categoria. Topo do Google, primeiro lugar. Aqui um comparador de preço, estilo um busca-pé, zoom da vida. Ele tem lá a listagem de ofertas e uma segunda aba explicando o tipo de sapato. Por exemplo, o que é um escarpão. Eu tenho certeza que nenhuma das meninas aqui precisaria ler esse texto. Eu tenho certeza absoluta que todos os caras aqui precisam saber o que diabos é um escarpão para dar de dia dos namorados. Cara, a não ser os caras que usam. Os outros todos não sabem o que é um escarpão. Ai, eu queria aquele pipetou lindo. Que diabos é um pipetou? Aí você entra no Google e pergunta o que é um pipetou? Primeiro o Google te ensina como escreve pipetou. Depois ele te mostra o que é. Isso é conteúdo tático. Conteúdo em vídeo. O Marquinhos Lemos é um cara que nem eu. Ele não é fotogênico, ele não é bonito, ele não é simpático, mas a audiência dele gosta dele. Ele começou a gravar vídeos no blog ao invés de fazer o post. Ele escrevia os princípios básicos do post e ele desenvolvia o resto do conteúdo em vídeo. Vídeo filmado na casa dele com uma filmadora de mão básica, iluminação, janela de casa. Sem nenhuma infra ultra sofisticada. Contato humano direto com a audiência. Isso é conteúdo útil pra caramba. Esse vídeo dele tem mais de 36 mil views da última vez que eu vi. Outro exemplo que eu acho muito legal. A estante virtual é um caso de Oceano Azul. Não existia o mercado de cebos online no Brasil. Esse cara criou esse mercado. Ele precisava fazer o mestrado dele e não encontrava o diabo do livro pra fazer o mestrado. Percebeu que nenhum dos cebos tinha um estoque online. Ele integrou todos esses cebos em um local só e criou uma coisa que é maior que o próprio mercado. Se você busca cebo online ou livros online, o volume de busca tá aqui. Se você busca estante virtual, tem muito mais gente buscando. Ele construiu uma maca em um mercado que não existia. Aí ele vai fazer conteúdo. Você quer dar um presente de Dia dos Pais pro seu pai. Você já deu meia, cueca e lenço. Você fala, esse ano eu quero dar um presente legal. Sugestão de presente para o Dia dos Pais. Aí você encontra o post deles. Uma seleção de livros que homens gostam. Basicamente livro erótico. Um outro exemplo aqui. Resultados em PDF. Tem muita empresa em B2B. Quanta gente aqui é de B2B? Vende pra outras empresas. Cara, PDF. Tem um monte de material que você tem sobre o seu produto que você nunca vai conseguir colocar num hotsite da mesma forma que você consegue fazer diagramado no seu PDF. Põe o diabo do PDF pra download. Deixa os caras verem. PDF indexa no Google. É só na hora de você gerar o PDF você fazê-lo indexável. Isso aqui é um outro exemplo. É um sistema de incêndio pra colhedora de cana. Um bichinho desse custa um milhão de reais. O seguro custa 150 mil. O sistema de incêndio custa 25 mil. Cara, ninguém quer gastar num sistema de incêndio pra uma colhedora. Só que tem dois modelos no mercado. O que o operador da colhedora tem que socar um botão pra acionar o sistema de incêndio. E o outro que começa a pegar fogo, ele aciona o sistema sozinho. Você é operador. A máquina tá pegando fogo. Você vai apertar um botão? Vamos combinar, né? Essa landing page tinha 8% de taxa de conversão. A partir do momento que a gente colocou o vídeo de um minuto filmado numa sonizinha tosca tremendo, a taxa de conversão foi pra 29%. Um vídeo. Um minuto. Sem edição. Áudio tosco. Legenda do YouTube. Outro exemplo, o Corpo Perfeito. Desde muito antes do YouTube ser popular, a Corpo Perfeito já fazia vídeo com dicas de maromba pra galera tomar suplemento. Mais um exemplo. Boneca Little Mami Banheirinho. 299 reais pra comprar no e-commerce. Vários e-commerces aqui tentando ranquear. Uma loja genérica foi lá, pegou comercial e embedou no YouTube. 30 mil views. Conteúdo em vídeo. O que é conteúdo na prática? Por que a gente tem que fazer conteúdo? A gente passa 11 horas por dia, daquelas 30 do Unibanco, exposto a conteúdo. Basicamente o tempo todo que a gente tá trabalhando, a gente tá exposto a conteúdo. Tudo que é relevante pro cliente pode ser transformado em conteúdo. Qual que é a mensagem que você quer levar do seu negócio pra esse cliente? Isso tem que virar conteúdo no seu site. Pensa da seguinte forma. Se você desaparecesse hoje, os seus clientes iam sentir falta de você? Se a resposta for não, é hora de reconsiderar. Crie uma conta no LinkedIn, comece a procurar um trampo, porque a empresa tá indo pelo mau caminho. Ninguém é obrigado a fazer conteúdo. A gente escolhe fazer porque a gente quer. Porque a gente quer levar informação e educação pros clientes, pra que eles convertam mais. Cada empresa e cada mensagem tem que ter o seu próprio tom de voz, o seu jeito de falar. Você tem que botar personalidade no conteúdo. As pessoas se identificam com aquilo que tem voz humana. Tudo que é técnico demais, não engaja as pessoas. Fica aquele texto tipo, palavra do presidente. A Wizard, até outro dia, tinha a foto do presidente e a palavra do presidente na home do site. A home do site tem que vender curso de inglês e não botar a palavra do presidente. Esse é o tipo de conteúdo que não engaja. Então, quando você tem uma mensagem pra compartilhar com essa audiência, quando você tem alguma coisa pra dizer pra ela, vale a pena você fazer conteúdo. Se você não tá feliz com a sua mensagem, não vale a pena começar uma estratégia de marketing de conteúdo antes de você entender o que é que você quer dizer pro mundo. É uma forma diferente de fazer negócio. A coisa começou a funcionar muito bem a partir do momento que as empresas entenderam que conversar com os clientes era muito melhor do que discursar pra eles. Por isso que o Hugh MacLeod hoje chama o conteúdo do novo marketing. O Seth Golding diz que é o último... Qual que é o erro básico que a gente sempre comete? A gente planeja todos os canais antes de planejar a mensagem. Pensa no SEO, pensa na mídia, pensa no mobile, pensa no analytics, pensa em social media, mas não pensa no básico, o conteúdo. O que é que a gente vai querer dizer pras pessoas? Depois que a gente definiu o que a gente tem pra dizer pro mundo, planejar todos os outros canais de marketing fica muito mais fácil, faz muito mais sentido. Hoje em dia, o que a maior parte das empresas fazem? Pede. Pede na taxa de rejeição, pede em navegação, porque faz uma landing page ruim, pede em conteúdo ineficiente, pede em cadastros que não funcionam. A partir do momento que você pensa o conteúdo primeiro, o resto passa a ser gerar tráfego pra esse conteúdo que você tem e que é bom. O Shafak recebeu um investimento de 5 milhões na empresa dele pra desenvolver uma metodologia de produção de conteúdo. O que eu achei mais legal na palestra dele, no mês passado, no Content Marketing World, foi isso. Atrás de cada tweet, atrás de cada compartilhamento, tem uma pessoa. Escreva pra essas pessoas. Se você se conectar com elas, vai ser muito mais fácil atingir o resultado. Não vai dar tempo de a gente passar a metodologia de planejamento de conteúdo, mas isso está à disposição pra todo mundo baixar depois. Antes da gente fechar, a Dere Revelle é uma pensadora de marketing, meu tempo acabou, e eu gosto muito dessa frase dela. Quem é a maior autoridade em comportamento do cliente dentro da sua empresa? Provavelmente ninguém. Se você for procurar algum especialista dentro da empresa que entenda como seus clientes pensam, provavelmente você não vai achar ninguém que tenha essa função ou esse cargo. Aqui, só pra mostrar rapidinho como é que a gente faz o entendimento do funil, o mapeamento de palavra-chave pra SEO é o primeiro passo pra gente fazer a estratégia de conteúdo. Quando você olha pra uma nuvem dessa, ela não faz muito sentido. A hora que você começa a classificar em qual momento de compra cada um desses clientes está quando ele faz uma busca, começa a fazer mais sentido. O quiz que a gente desenvolveu com o IPC é sobre cirurgia de coluna. A maioria das pessoas tem algum problema na coluna em alguma fase da vida. Hoje, 8% dos brasileiros tem alguma patologia na coluna. O que significa que umas 20 pessoas nessa sala tem algum problema na coluna. Eu tenho a coluna fraturada em três pedaços, depois de um acidente de carro. As pessoas fazem uma série de buscas dentro do Google pra entender o que é cada uma das patologias. Então, ele vai, tem dor nas costas, marca com o clínico geral, faz o exame e recebe um laudo de que ele tem estenose de foramen. Você começa a escrever o testamento e se prepara pra morrer. No segundo momento, você vai no Google e dá uma busca pra saber o que é estenose de foramen. O que a gente fez foi mapear esse processo junto com o cliente. Qual é a busca que ele fazia em cada fase do funil antes de virar um paciente pra tratamento em si? Em que fase ele procurava dor nas costas? Em que fase ele procurava especialista em coluna? E em que fase ele procurava? Cirurgião de coluna especialista que nunca matou ninguém. Em cada uma dessas fases, ele estava pronto pra tomar uma determinada atitude dentro do funil de compra. Ao desenvolver esse conteúdo em conjunto com os pacientes, a gente passou a entender quais eram os medos deles. Basicamente, medo de morrer. Ninguém quer fazer cirurgia de coluna. Então, o conteúdo tinha que derrubar a resistência à cirurgia. Hoje em dia, esse site tem meio milhão de acessos por ano no Google e gera mais de duas mil cirurgias pra clínica. Tudo baseado em estratégia de conteúdo. Pra gente fechar, seu conteúdo é tão bom que alguém pagaria por ele? Alguém assinaria o seu site? Por cinco reais ou por cinquenta reais, não interessa? Pra receber o conteúdo que você desenvolve? Se ele tem valor monetário pro cliente, ele vai gerar valor em termos de negócio pra você. Então, fechando... Aqui são alguns gráficos de conteúdo que a gente desenvolveu nos últimos anos, mostrando o quanto isso gera de resultado num período curto. Só pra mostrar o quanto a coisa ainda funciona. Quem quiser acompanhar mais o site, o meu blog, o site onde eu divulgo todos os materiais, é o marketingdeconteudo.com.br. Quem quiser se cadastrar, é totalmente gratuito, não tem custo nenhum. A gente tem uma série de artigos, de vídeos de treinamento e de outros materiais. E tá aqui o SlideShare, onde esses slides vão estar compartilhados daqui a pouco, slideshare.net.webstratégica. Gente, obrigado pela atenção. A gente vai seguir com mais um painel agora. E um bom RD Summit pra todo mundo.